Fala pessoal, eu sou o Agazo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Marvel Super Heroes e estamos exatamente onde a gente parou na gameplay passada, lembrando que a gente fez gameplay essa semana, então se você não viu, recomendo que assista, a gente fez LEGO Batman 3 também, fizemos LEGO Avengers, fizemos um monte de jogos que não são LEGOs, clica aqui no link ou então clica no meu nome, Agazo, logo embaixo do vídeo e clique em vídeos pra você não perder nada, pra você se certificar que você assistiu tudo, deixa seu like favorito no começo mesmo sem medo de ser feliz pra gente crescer cada vez mais e vamos que vamos, estamos com o Tony Stark aqui com as calças arriadas, porque a armadura dele foi pro saco quando a gente enfrentou Magneto na gameplay passada, se estão lembrados, e a gente precisa voltar pra Torre Stark pra conseguir botar uma outra armadura, porque de nada adianta um Tony Stark de cueca pra enfrentar os inimigos, então vamos tentar voltar o Capitão América a ser o fiel escudeiro nessa empreitada, vamos pegar nossa lancha aqui, eu que tô pilotando, eu que tô pilotando, eu que tô pilotando, não, não sou eu que estou pilotando, infelizmente, fiquei aqui abismado por alguns segundos achando que eu tava fazendo a viradinha, mas não, é o jovem ali ó, aquele Capitão, então vamos dar aquele salto maroto para chegar na Torre Stark, bora lá, não sei Tony, não sei, mas vou roubar um carro porque tá difícil correr mesmo, ele atacou fôlego lá embaixo, corri 30 centímetros, cansei, acabou, meu coração tá batendo muito forte, é o Capitão que tá dirigindo, cara, a última vez que ele dirigiu foi em 1940 antes de ser congelado, então ele não se lembra muito bem como que as coisas funcionam, o trânsito nessa época era um tanto quanto mais tranquilo do que dos dias de hoje na cidade de Nova York, eu não pilotei GTA o suficiente para aprender a dirigir, pra eu passar no meu exame de carteira, eu falei 18 vezes, gente, além de ser um vingador, eu consigo fazer seus carros ficarem conversíveis aqui usando minha técnica milenar, eles ficam muito mais legais ó, pro táxi conversível, pra você, de nada, me agradeça depois, e olha só o nosso fantasminha perseguidor que vocês apontaram que é o Agent Coulson, ou o Agente Coulson, e sim, eu sei, eu tinha percebido, mas é muito mais interessante a gente falar que é um fantasma, chegamos, cara, chegamos. Obrigado, Tony, ó, o cara fez a gente ficar conversível, obrigado, jovem, amo você, tá, a gente vai ter que entrar na torre Stark sem a chave porque o Tony esqueceu, beleza, parabéns, aí, ó, conseguimos abrir, vamos colocar nosso escudo ali, ó, vai, mira aí, mira aí, beleza, agora foi. Você precisa do escudo, Capitão América? Bem, obrigado. E agora a gente tem um ponto pra interagir, vamos lá, Cap, vamos lá, ah, ele não interage, é só o Tony mesmo. Então vai, Tony, é com você, amigo. Interage é porque esse puzzle é difícil. Ó, a gente jogou a parada pra cá, mas não é pra cá, então a gente joga pra baixo, isso, agora joga pra cima pra poder levar, maravilha, e agora a gente leva pra cá, pronto. E a porta está aberta. Fala, Maria Hill, fala pra nós aí, manda o briefing do que tá pra acontecer. Era isso que eu tinha pra falar, nossa, Maria Hill tá bem inútil nessa, nesse jogo. Did I ever tell you about my party armor? It was designed like a tuxedo, for more formal battles. Honey, I'm home. What's with the hostile welcome? Jarvis, it's me. Your boss man? Intruder alert, security activated. Intruders? Jarvis, security override command, Tango, Oscar Sierra, 3963. Nós vamos ter que lutar nosso caminho. Que isso? Alguém deve ter hackado meus sistemas. É o tipo de coisa que eu faço para outras pessoas. Tá bom. Forte logo. Apontou pro lado, os mísseis olharam e ele vazou, velho. Não acredito que isso funcionou. Mas o Tony Stark ficou com tanto medo de borrar as calças. Eita, caramba. O que eu estava dizendo é que ele ficou tão com medo dos mísseis que uma calça selvagem apareceu no personagem do nada. A gente não viu ele colocando. Ele estava na porta de cueca. E agora, Tony Stark está aqui, vestido com a sua roupa e com uma calça. Fica com tanto medo que uma calça surge em você. Vamos então tentar passar aqui. Aí a gente não consegue passar por aqui. Mas a gente consegue jogar nosso escudo ali. Para talvez abrir o terminal. Foi? Não, a gente quebrou a parada agora sim. Olha só. Será que é aquela armadura que ele falou? A música é maneira, velho. Malatone. Não dá para socar nada. Então tá bom. A gente quebra aqui na raça. Se era a armadura que ele falou, já não é mais porque a gente quebrou ela, né, caras? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Talvez quebrando todas essas partes a gente vai ter pecinhas para montar alguma coisa ou não. Mas a única parte que a gente conseguiu entrar e abrir foi isso aqui. Quebra tudo. Quebra tudo, jovem. Show de bola. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem mais uma peça para quebrar. Aí, ó. Agora elas vão pular. Beleza. Então era exatamente isso. Vai lá, monta. E talvez a gente vai conseguir usar esse elevador aqui para fazer alguma coisa. Malatone. Mais um puzzle para você, amigo. Vamos ver como que funciona isso. Desceu. 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 Eita. Fui. Problema é seu, Tony. Fui de novo. Mais uma vez. Valeu. Eita, caramba. Ai. Não tinha planejado isso. Mas agora sim. Prepare-se. A gente consegue guiar isso para cá? Não. A gente tem que vir para lá. Olha quando a gente está com o escudo ativado. Até de costa a gente desvia a parada. Legal. Aí, moleque. Vamos mirar aqui mesmo para quebrar, né? Então tá bom. Aí. Morre, canhão. Toma do seu próprio veneno. Show. E percebam como que o jogo, o Lego Marvel Super Heroes, eu consigo fluir mais a gameplay. Problema. Eu preciso da minha cartela para unlocar o suco. E você não tem. Olha essa música. Eu consigo fluir mais a gameplay do que no Lego Batman, exatamente por conta dos puzzles aqui serem direcionados a cada um que tem habilidade. Não tem aquele monte de trajes. Eu falei para vocês na gameplay do Batman exatamente sobre essa questão. E repito agora, só para a gente lembrar. E vejam os vídeos, caras. Vejam todos os vídeos do canal. É uma mensagem subliminar enquanto a porta está mexendo. Ah, eu consigo mexer aqui. Estava falando com vocês. Amo, filho. Voa. Estava falando com vocês e o negócio se mexendo. Beleza, passamos por aqui. Mas para onde a gente tem que ir com esse negocinho? Talvez aqui, ó. Talvez aqui, ó. Conseguimos? Não, não é aqui, velho. Então é aqui, ó. Isso. Boa, jovem. Vem com a roupa agora. Essa roupa. Que beleza, Tony. Não tinha uma pior não, cara. A roupa é feita com lata de sardinha. Primeira armadura do Tony. Olha só quem está aqui, rapaz. Olha lá. Esse jovem aqui apareceu no Homem de Ferro. Três. Vamos passar aqui para ver qual é, ó. Kylian. Eu vou destruir essa parte aqui. E o capitão usa o seu escudo. Quer ver? Aquele belo trabalho em equipe. Uma dupla de dois. Por isso que a gente é vingador, velho. Por isso que fazemos o bom trabalho quando estamos juntos e não quando estamos batendo um no outro. Repare-se. Delícia. Nossa, matamos lindamente todo mundo aqui. Vem, Cap. É nóis, cara. Pisa aí. Morram. Beleza. E o Kylian está aparecendo e desaparecendo. Daqui a pouco a gente enfrenta ele. O que é isso? Que peças nucleares são essas, velho? Olha só. O Tony Stark tem um negocinho, uma caixinha de areia. Ah, o Stanley ali, velho. E aqui a gente usa o Homem-Areia para poder, talvez, resgatá-lo. Vai ficar agarrado aí, jovem. Desculpa, mas eu não tenho como te salvar nesse momento. E aqui? Ah, é para salvar e continuar. Então tá bom. Vou passar para cá, que é aqui que deve ser o progresso. É muito switch para apertar, é muito puzzle. Ó. Um carrinho. E a gente controla ele por ali, talvez. Então tá. O jovem está ali todo com o penetrado, tentando quebrar a parada lá. Mas agora ele vai morrer. A gente voa com essa? Não, ele não consegue voar. Ele meio que dá uma planada, uma segurada e acabou. Então vai, carrinho. Ah, se a gente segurar ele vai sozinho. Não precisa só ficar apertando não. Olha lá, ó. Vai, capitão. Bom trabalho, jovem. Será que ele vai sozinho? Ou a gente tem que trocar para ele, né? Então vai lá. Maravilha. O que seria de você se não fosse eu, hein, Tony? Não conseguiria nunca mais botar nenhuma armadura. Olha ele ali de novo, velho. Com o cabelinho de Playmobil dele. Estilo, o que é seu está guardado, Kylian? A gente aqui, ó. Eita. Já estamos lutando. Quebra tudo isso, garoto. Maravilha. Agora, velho. Nossa, tem mais uns negocinho ali, ó. Aquilo é só um robô. Achei que fosse um raio, alguma coisa assim. Temos como interagir com esse negócio dourado? Acredito que não, né? E nem com essas paradas brilhosas aqui. Então vamos subir. E vamos tentar continuar. Porque o Tony atira nesse negócio ali, ó. Nos quatro. Ou nos dois, né? Vai lá. Pronto. Vamos lá, cara. Olha só que maneiro. A vista é impressionante, mas a gente não consegue vê-la. Olha só que isso. Eita. Tem uma cara olhando pra gente o tempo todo. Tá maluco? Ah! Ninguém viu. Achei que era só descer de boa e morremos. Mas vamos quebrar esses caras aqui. Vamos ver pra onde que a gente chequei. Porque muito provavelmente é ali embaixo, ó. Já vem aqui logo. Ué? Não, não é aqui. Beleza, cara. Já voltamos aqui em cima. Agora eu acho que é dar o pulo e subir aqui, ó. E aí a gente energiza esse outro elevador. E agora eu acho que o Tony vai conseguir vir. Olha só tudo. Dourado, roso. Dourado. De onde eu tirei dourado? Roxo, cara. Vamos lá. Já tá de boa. Aqui em cima. A gente passa por essa parte roxa aqui, ó. Ou não, né? Essa a gente deve ter que desenergizar. Capitão vai, ó. Capitão vai. Na cara ali, ó. Já achei onde a gente tinha que ir. Enquanto o capitão fica pulando, achando que a piscina é de bolinha, a gente pega o Tony aqui e quebra essa parte, ó. Pronto. Aí, ó. Quebrou o negócio. Ele não tá nem aí. Bilionário é assim mesmo, cara. Cara, quebra o negócio. Tá de boa. Tá tranquilo. Cadê o amor ao dinheiro, jovem? Olha o Kreeley ali de novo dando um tchauzinho pra gente. Você que invadiu a parada toda, né? Safado. Aproveitou a minha ausência e foi embora. Olha que legal o combo dele. Jogando o cara pra cima e quebrando, ó. Joga pra cima e dá o tapa, ó. Pá. Termina de matar. Cruel, cara. Vamos marcar todos aí. Isso, garoto. Parabéns. Agora o capitão interage aqui. Mas precisa ativar a parada primeiro. Beleza. Então vamos lá. Uma bela subida aqui, mas não pro Tony. Morre aí, Tony. Oi, Tony. Você caiu, cara. Pronto. Beleza. Não tem como trocar enquanto ele não tá morrendo. Agora o capitão vai, ó. Não. Ai. 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 Ui. Agora o capitão vai, ó. Nem viro da primeira vez. Aí, ó. Capitão acrobata. Legal. Chegamos nessa parte. A gente precisa de telecinético pra mover. Ué. Só poder telecinético que move isso aqui? Tô fazendo errado, cara. Não precisa vir aqui, então. E essa aqui é pro Hulk. Nessa parte aqui, ó. Empurrando. Que foi onde eles terminaram de empurrar. Ah lá. Aqui, ó. Beleza. Então terminamos de empurrar ali. O Tony faz o resto aqui quebrando. Show. E agora funcionou a parada. Bacana. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Porque senão a gente fica perdido. Agora a gente pega o capitão e usa ele pra refletir a parada. A gente fez tudo isso pra ativar esses lasers. Caramba, que casa é essa, Tony? Ali primeiro. Aí. Pronto. Agora é do lado de cá. Eita. Beleza. Abra. Eita. Nossa. Não imaginei que o negócio viesse aqui. Mas aqui a gente reflete nele, ó. Ah. Beleza. Fui. Aí. Morre. Você também. E agora a gente monta pra passar na outra parada. Caramba, velho. Mansão imensa aqui do Tony. Monta essa aqui porque aí cada um pula no seu. E a gente consegue passar. Vai, Tony. Eu pulo no de cá. A gente tem que usar ele pra pular ele no pulo automático. Show de bola. Olha esse cara grandão aí. O Jarvis, caras. Eu nem tinha imaginado que fosse ele quando eu tava olhando. Pensei que era alguma coisa aleatória. Olha só que legal. Sacanagem, né? Não ter reparado. Vamos lá. Destrói. Aí eu não sei se a gente tem que ficar aqui destruindo. Mas vamos interagir com ele, ó. Se bem que aqui a gente interagir. Ah, o capitão precisa do escudo dele. Mas pra quê? Ó, pra se proteger dos ataques. Então a gente vai ter que lutar. E encontrar uma forma ali atrás, ó. De abrir os raios que devem estar vindo, ó. Vamos lá. Será que a gente tem que quebrar pra depois jogar o escudo? Ou já tá aberto? Já tá aberto, pelo visto. Vai lá então, capitão. Agora é do lado de cá. Nossa. Nossa. Tá refletindo do lado de cá. Só jogar esse pra gente refletir os dois. Só personagens com fogo podem cortar ao redor de Lego dourado? Que isso? Ah lá, ó. Refletimos o primeiro, então o segundo só que a gente vai ter que usar pra refletir. Quer ver? Pronto. Vai, Jarvis. Volte à vida, jovem. E me dá um uniforme que preste. Que eu usar uma lata de sardinha já passou da hora. Aí. Homem de ferro de passar roupa. Agora veste uma armadura de gente. Vai. Uou. Que maneiro, velho. E agora sim, ele tem um laser. Eu lembro que nos primeiros episódios a gente comentou isso e vocês falaram que ele ia pegar a armadura pra poder usar. Esse é o momento, pelo visto. Foi. Foi. E ela voa também, olha lá. Agora sim, velho. Agora sim. Só personagens com fogo podem cortar. A gente cortou. Aí, agora fomos. Vem, capitão. O que é isso? Loki, stand down. Não qualquer um, Loki, né? Já vazou. Beleza, cara, gente. A gente tem uma versão do Mandarinho, tanto quanto diferente da do terceiro filme, que foi meio lamentável, né? Mas tudo bem, esqueçamos esta coisa terrível. Ó. Acho que a gente tem que destruir os caras até eles descerem. Olha lá. O Krillian tá ali. Aquela coçadinha de nariz enquanto ele tá... Me apaçadinha de nada, o Krillian tá aqui. Ah. Beleza. Aí. Um de HP dele já foi Agora eu vou marcar todo mundo aqui Lindo Irmão, capitão De vez em quando você apanha, jovem Aí vai, beleza Eu só não sei dizer a vocês quantos caras são Que a gente tem que matar antes dele descer Mas acho que já vai descer de novo Não, tem mais um aqui Pronto Vem, capitão Olha que legal ele mandando essa frase Icônica do personagem Que não tem Nada como heróis Beleza Maravilha Caramba, é muita gente, velhos Mas o nosso combo está firme e forte aqui Aí Falta só mais esse Show Tinha mais um ali perdido Vem, mandarim Eu escolho você Olha ele ali Ah, foi eu sozinho Dessa vez eu consegui sair Sai sozinho Pronto, Krillian Você também foi derrotado Que isso Trinta e nove caras É, cara A vida não é fácil E não tá fácil pra ninguém Meu Deus Corre Ai Caramba, eu achei que o Krillian Morrendo ia acabar Ah não, mandarim De Hulkbuster Nossa, a gente Deu a volta ali agora Pra conseguir acertar o cara Pronto Opa 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 Vocês não vão tomar a minha torre Não vão tomar a minha família Nem minha Hulkbuster Não vou tomar nada Estou acabando com vocês Valacap Você um pouquinho, cara Isso, garoto Super golpe do escudo Que desafia toda a física Isso Agora acho que ele vai descer, velhos Ele já tá ali Pronto pra tomar uma porrada Ó Vamos mirar mais coisa neles Ó, o turma de ferro bate mais Então Pega fogo, cabaré Não dá Protocolo de festa ativado Isso, garotos Que épico Todo mundo batendo Capitão, você também, jovem Mira seu escudo aí, ó Isso, garoto Muito útil Obrigado Olha a Hulkbuster destruindo Todo mundo Protocolo de festa Só não pode virar Todas essas contra a gente, velhos Ai Eu sou um cara muito solitário Criou um monte de armadura Um exército todo Depois uma mulher falou Que só me amava Se eu destruísse tudo E aí eu destruí E fiquei na frente zona Esse foi o resumo Muito bem resumido De Tudo que aconteceu Com o Homem de Ferro Até o momento Frente zonado Ó, tem um troço Pra gente construir aqui Ainda não Mas em breve Termina de destruir É, as peças já estão pulando Agora sim Prepare-se para o seu fim Vamos lá, capitão Isso, garoto Vai Uou Foi um pulso Aletromagnético Isso Adeus Hulkbuster Morre 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 Vai lá, Homem de Ferro Você sabe o que tem que fazer Tira o mandarim daí Isso, garoto Nossa, tá tendo um ataque Epiléptico ali O Hulkbuster Ó lá Porque você deu o seu endereço Para as pessoas Porque você construiu Um prédio gigante No meio da cidade de Nova York Porque você fala que você é Homem de Ferro Porque você revelou sua identidade De Homem de Ferro Para todo mundo É só por isso, cara Não tem como manter Vai sofrer ataque Pro resto da vida Seu asno Carlinhos Aqui mais uma fase Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado desse vídeo Aproveita esse momento Pra passar o dia inteiro Assistindo o vídeo Aqui no canal Clicando ali No meu nome Pra vocês verem lá Clicando em vídeos Tudo que vocês perderam Comenta Compartilha Favorita E bota aí Hashtag Mandarim Se você viu até aqui Obrigado de novo Me segue nas redes sociais É importante Elas estão aqui na descrição Até o próximo vídeo E antes de terminar Vamos ver a cutscene Do próximo vídeo Agora sim Tchau Nós estamos em perigão O grande e terrível Endo do mundo Tipo de perigão Os testes de Reed Richard mostram que Essas ferramentas Estão o poder do Cosmic E são os restos Do Borda do Silvio Se isso significa O que eu acho Isso significa Você só tem a expertise Que precisamos Para ajudar a defender a Terra Hahahaha Hahahaha Parece que ambos Nossos avos foram Trássados Estes malos Meus amados Estão a roubando Nos coisas E eles estão a roubando Muito bem De nada Nós precisamos Vamos a ir A operação de Latveria Eu chamo OPERATION Latveria Eu chamo O resto De fantástico 4 Certo Coloca Sintos de arco Reactor Tracking Sofware Tracking My Arco Reactor Signatures Você sabe Quantas vezes Eu tive que encontrar Você em algum Parque louco Você vê Que ter a melhor Inteligência Dê-te a outra Hand Hawkeye Black Widow Você está Interessante Vélios Olha lá Então a gente Precisa recuperar O reator Arco Antes que ele seja usado Para o mal Siga o sinal Para encontrar A gente vai fazer isso Na próxima gameplay Agora sim Até o próximo vídeo E tchau